Depois de meses falando dele, o Up chegou ao nosso mercado e de cara já causou uma confusão na linha Volkswagen. Eles até perderam a liderança nas vendas, mas a Volkswagen parece saber o que faz. Modernizou o motor 1.6 e quer que o Gol ocupe um segmento um pouco superior. E não tem Gol mais completo do que o que levamos para o teste de hoje, o Rally. O nome Volkswagen é conhecido em todo o território nacional como sinônimo de automóvel. Figura presente em qualquer rua e até nas pistas de corrida e ralis. Desde os antigos Fuscas, passando pelos Gol, Voyage, Brasília e Passat. Que deixou uma legião de fãs pelo Brasil que curtem carros com uma pegada mais esportiva, como o Gol Rally. Lançado originalmente em 2004, o modelo 2015 continua com a mesma filosofia dos anteriores. Ou seja, uma carroceria com adereços e modificações mecânicas que o diferenciam do restante da linha. E este ano teve a primazia de estrear o novo motor 1.6 da marca na linha Gol. Ele irá aos poucos substituir o atual 1.6 de 8 válvulas, mas por enquanto está disponível apenas no Gol Rally e Saveiro Cross. É todo feito em alumínio, está mais potente e com uma série de novidades, como o comando de admissão variável para otimizar o torque e o consumo. Acabou ficando mais coerente com a proposta esportiva do Rally, ou seja, por enquanto lhe dá aquele diferencial que os adereços sugerem. Aliás, o desempenho é muito bom. E não é só isso. Entre as novidades do novo motor, uma é que ele abriu mão do antiquado tanquinho para a partida frio. Mas se é uma coisa que merece destaque, sem dúvida é o consumo de combustível. É o melhor entre todos os carros que testamos até hoje. Inclusive, acredite, até dos populares com o motor 1.0. A versão Rally é baseada no modelo 4 portas e se diferencia por fora em alguns detalhes. Aqui dentro, as diferenças ficam por conta de um acabamento mais esportivo, nos pedais e o nome Rally bordado nos bancos. Quatro adultos e uma criança se acomodam bem nesse ambiente com materiais de qualidade e arremates bem feitos. Pena que ainda deixa uma brecha na segurança. Continua sem cinto de três pontos aqui no meio do banco traseiro. Um dos diferenciais do Gol Rally é a suspensão mais alta em 28 milímetros. Ideal para passar pelos buracos e ruas de nossas estradas. Para compensar a maior altura, conta com molas e amortecedores mais firmes. Escarantam a estabilidade, mas prejudicam um pouco o conforto em pisos irregulares. Freios e direção saem o padrão Volkswagen de eficiência. E o câmbio manual de cinco marchas continua sendo referencial no Brasil pela qualidade dos engates. E eu nunca vi um Gol tão sofisticado como esse. Parece até feito na Europa. É que a fábrica resolveu distanciar o modelo em preço e status do Up. Por isso, agora, nas versões mais caras do Gol, dá para pedir equipamentos opcionais como controlador automático de velocidade e sensores que acendem os faróis e acionem os limpadores de para-brisa automaticamente. Bem legal, pois no conjunto, deixar o modelo com cara de mais evoluído. O único senão é o preço. Se preparem, pois quando a Estefânia disser, será difícil de acreditar. Hum, vamos lá então? Está preparado? Um Gol Rally igual a esse que o Emílio testou custa exatamente R$ 53.230. É, ele pode ser bem acabado que for, mas ainda é um Gol, né? Claro que essa também é uma das versões mais completas. O Rally mais básico sai por R$ 50.150,00, mas o preço também pode subir se você optar pelo câmbio robotizado iMotion. São quase R$ 3.000,00 a mais pelo conforto de não precisar cambiar. Agora é hora de falar de notas. Perceba que elas se mantiveram aí mais ou menos em uma boa média. Começamos com o 8 em desempenho. Logo em seguida vem um 10, mais que merecido em consumo, né? Segurança por não ter cinto de três pontos no meio do banco traseiro. Inem Controles de Tração e Estabilidade cai para 7. Estabilidade e Acabamento também ficaram com 8. Mais um 7 em espaço interno. E outras duas notas 8 fecham o boletim. Porta-malas e custo-benefício.